O The Music House, dois acordes gospel por dia, continua uma benção. Sabe por quê? Olha os meus dedinhos aqui. Eu tenho polegar, tenho indicador e tenho médio. Eu vou ensinar você a fazer um dedilhado pra lá de fácil. Se você nunca tocou violão na tua vida, se você nunca acertou o dedilhado, eu duvido que você não acerte hoje, tá? Esse dedilhado, eu digo assim, ai que fácil. Como é que eu digo? Ai que fácil, de novo. Ai que fácil. Eu duvido que até a sua avó não toque. Sabe por quê? Porque está muito fácil. Ai que fácil que eu navegarei O oceano do Espírito E a minha filha ali Ao Deus do meu amor Eu me adorarei Eu me adorarei Ao Deus do meu amor Eu me adorarei O oceano do Espírito O oceano do Espírito